Aonde? Não estou sozinho Tu estás comigo Levante suas mãos no CIO Eu quero te ouvir agora Beber 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 Guardar o porquê Nunca Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Seus asens Diz eu creio Eu creio em ti Aja E aja o que houver Eu te ouvir Eu creio em ti Eu não fico no que vejo Eu fico no que veio Eu creio em ti Você pode abrir a tua boca Nesta noite Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Aleluia Aleluia Eu estou arraigado Eu creio em ti Eu creio em ti Não estou sozinho Chega as tuas mãos no CIO A conta de me Eu creio em ti Eu não fico no CIO Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu não fico no CIO Eu sou o meu fico no CIO Eu nem fico no CIO Amém. 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 Amém.